E é claro que nós falamos sobre a interdição de um dos trechos importantes de uma das rodovias que liga os estados de São Paulo e Minas, a MG444, na região de Capetinga. Serviços de limpeza foram feitos nos últimos dias, como você está vendo aí, trabalho de desobstrução depois do deslizamento de terra. E há a informação confirmada agora, na tarde, quase início da noite de hoje, da prefeitura que foi liberado parcialmente. O Salsuquim tem atualização, enquanto você vai acompanhando aí as imagens de todo o trabalho que foi feito naquele trecho. Vamos a ela, Samuel Centro. A prefeitura de Capetinga informou pelas redes sociais que o trecho da rodovia MG444, que liga Minas Gerais com o estado de São Paulo, está liberado para tráfego após a interdição de três dias, devido às fortes chuvas e ao encharcamento e desmoronamento de terras que houve na Serra de Capetinga, na madrugada de sábado. A forte chuva nas últimas semanas foi apontada como uma das principais causas do deslizamento de terra. No domingo, as autoridades recomendaram que os motoristas desviassem pelas rodovias de Cássia até Ibiraci e de lá pegassem a rodovia Tancredo Neves para chegar até Franca. O que causou trânsito intenso durante esses dias e, inclusive, dois acidentes contabilizados na rodovia. Hoje, no entanto, a recomendação das autoridades é de muita atenção ao transitar pela Serra de Capetinga, pois foram feitas adaptações no local para garantir a segurança dos motoristas. Mesmo com as adaptações, os motoristas devem ficar atentos às condições climáticas e às indicações das autoridades. A Prefeitura de Capetinga pede a colaboração de todos para evitar acidentes e garantir, assim, a fluidez no tráfego de trânsito. Pois é, realmente algo que chamou a atenção, de intenso trabalho, uma rodovia extremamente importante. Aliás, o prefeito da cidade de Capetinga, o Luiz Guilherme, esteve acompanhando durante todo o trabalho, no momento também do deslizamento. Nós mostramos aqui, após o deslizamento, ele esteve junto com equipes da Defesa Civil e ontem mesmo, ele também falava dessa necessidade e do transtorno que vinha sendo causado, os desvios, né? Porque teve que desviar ali pela rodovia João Traficante, também aquela rodovia que liga entre Itirapuã e São Sebastião do Paraíso e isso vem causando um certo transtorno. E é uma região onde tem muito caminhão também. Vamos ver o que disse o prefeito da cidade de Capetinga, Luiz Guilherme. Que é uma rodovia de grande movimentação, é que saem as cargas de Itaú, das mineradoras, de Arcos, que ligam ao norte de São Paulo. Então, a gente pede para poder estar agilizando a limpeza o tanto mais rápido e também a segurança para a população. Porque hoje nós usamos, principalmente da nossa região aqui, Capixinga, Cássia, Passos, é estudante que passa, apesar de que está em férias, é gente para cuidar da saúde, para trabalhar no estado de São Paulo. Então, é uma rodovia muito movimentada. Além de pedir a limpeza, também que possa trazer com segurança para a população. Pois é, o prefeito também da cidade de Passos, Diego Oliveira, também esteve no local. Ele que representa um consórcio e falou sobre a necessidade de buscar também mais investimentos para melhorar esse trecho da rodovia. Não só esse trecho, como também outros trechos da rodovia. E a nossa função, enquanto presidente da MEG, é justamente cobrar a celeridade, né? Tanto do governo do estado, do DR, para que possa desobstruir a via e fazer com que toda a circulação percorra normalmente.